14 de agosto, com a sigla PM14, categoria musical B, fundada em 17 de 12 de 2017. A rua 14 de agosto, a cidade de Candeias, do nosso querido Estado da Bahia, com os dirigentes Marcos França, Tarcísio Borges, Gaia Ricardo e Joseph, o escritor bom, Joseph, com repertório variado, punido, palvete, a primeira peça esporte espetacular, a segunda peça titanique, na terceira grande. Ela que foi campeã baiana em Piritiba, em 2018, e em todos os periféricos, em 2019, campeã geral, na primeira etapa da Copa Baiana de Bandas, e com paz pela FBF. O senhor está decidindo, em primeiro lugar, ao prefeito doutor Pitágoras, e de apina, ao secretário de serviços públicos, Carlinhos, e de apina, a secretária de saúde, Soraya Cabral, a diretora da escola, Luciana e a comissão de paz, que sempre nos acompanham, com a mensagem que não seja feita a bondade dos homens, mas sim a vontade de Deus. A partir de agora, vamos receber, a PM é a 12, em julgamento. Feita a vontade de Deus, mas sim a vontade de Deus. Gastão, desabou! A partir de agora, vamos receber, a PM é a 12, em julgamento. A partir de agora, vamos receber, a PM é a 12, em julgamento. A partir de agora, vamos receber, a PM é a 12, em julgamento. A partir de agora, vamos receber, a PM é a 12, em julgamento. A partir de agora, vamos receber, a PM é a 13, em julgamento. A partir de agora, vamos receber, a PM é a 13, em julgamento. A partir de agora, vamos receber, a PM é a 13, em julgamento. A partir de agora, vamos receber, a PM é a 13, em julgamento. A partir de agora, vamos receber, a PM é a 13, em julgamento. A partir de agora, vamos receber, a PM é a 13, em julgamento. A partir de agora, vamos receber, a PM é a 13, em julgamento. A partir de agora, vamos receber, a 13, em julgamento. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA